Vem aí Brasil, Ricardo Souto! Não venha me dizer que eu não avisei. Há muito tempo eu tava pensando o que fazer. Bebendo na calçada dessa casa até amanhecer. Eu acho que o meu remédio, o meu talento é sempre provar bebê. Pensando, olhando a pensar, passar aquela sacanagem que a gente falava. Dando aqueles cilindros doces com gente maravilhoso que a gente se amava. Mais uma coisa é certa, eu vou te falar e você vai saber. Você tem que se cuidar, senão vai se afundar e se arrepender. Eu avisei, não adianta chorar. Cê já viu algo de água e olhos se misturam. Vai me provar o contrário. Se ele juntar, te dou o melhor presente. E aniversário é com cerveja, eu não vou ter dó. Cê tá sabendo que a vitinha de solteira é bem melhor. E eu vou falar pra vocês, mulher, cê perdeu mais uma vez. Esse é pra dançar agarradinho. Vem com nós! Há muito tempo, eu tava pensando o que fazer. Bebendo na cançada da sua casa até amanhecer. Eu acho que o meu remédio, o meu talento é sempre provar bebê. Pensando, olhando a mensagem, passando aquela sacanagem que a gente falava Dando aquele selinho gostoso, olhante maravilhoso que a gente se amava Mas uma coisa é certa, eu vou te falar e você vai saber Você tem que se cuidar, senão vai se afundar e se arrepender Eu avisei, não adianta chorar, cê já viu algo de água e óleo se misturar Vai, me prova o contrário, se ele juntar, te dou o melhor presente De aniversário é com cerveja, eu não vou ter dó Cê tá sabendo que a vidinha de solteiro é bem melhor E eu vou falar pra vocês, mulher, cê perdeu mais uma vez Aô, mulherada bonita Ricardo Souto! Legal, Ricardo! É um prazer estar aqui no seu programa, Edelson É um prazer estar aqui no seu programa, Edelson E aí Obrigado! 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 Obrigado!